Esta é uma história verdadeira. Os barcos que jazem aqui foram de outro lugar. Quem sabe, amor, onde vai? Quem sabe a dor que nos cai? O vento passa por nós e o resto é o mar. Quem sabe, amor, onde vai? Quem sabe a dor que nos cai? O vento passa por nós e o resto é o mar. Matei a rosa vermelha que usava o decote. Te enchei os lençóis com a raiva de amor e pecado. Olhei as mãos, meu amor. Olhei meus olhos, Senhor. Cantai, guitarras cantai, a tristeza do fado. A Deus, amor, que matei o mar há de encontrar o nosso coração. A Deus, amor, que jurei minha rosa de fogo e de paixão. Foi carne de amor e ciúme, foi vinho e loucura. O cravo vem por teu, meu amor, preso à tua lapela. Jurei amor, este fim se cai por dentro de mim Deixei uma rosa vermelha à tua janela Jurei amor, este fim se cai por dentro de mim Deixei uma rosa vermelha à tua janela Trazei o meu cheiro do rosto adulto este facto Lavei o teu sangue na chuva que leva a ser Olhai as mãos no amor Olhai meus olhos, Senhor Cantai, guitarras, cantei a minha liberdade Adeus, amor que matei O mar há de encontrar o nosso coração Adeus, amor que jurei Minha rosa de fogo e de paixão Adeus, amor que matei O mar há de encontrar o nosso coração Adeus, amor que jurei Minha rosa de fogo e de paixão Adeus, amor que matei Adeus, amor que jurei Minha rosa de fogo e de paixão 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 Obrigado.